Fala galera, aqui é o Riel falando e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de uma corrente que me indicaram tem tipo assim, dois meses. Pois é, eu tava trabalhando já na série do Harry Potter dois meses atrás pra vocês terem ideia de quanto tempo que leva pra fazer um vídeo daqueles. Então, acabou que eu não pude fazer parte dessa corrente antes. Eu fui indicado nela pela Lone Viral e é uma corrente do Contra 3 The Alien Wars. Vale ressaltar que essa é a primeira vez que eu tô jogando Contra, né, porque eu nunca joguei Contra na vida. E a gente vai jogar assim mesmo, no normal. A gente pode jogar no normal ou no hard, só que, né, eu vou jogar no normal porque... Pois é, vocês devem estar imaginando que eu sou muito noob. Muito noob é pouco, cara, eu sou noob demais. Então, vamos botar aqui um player e começar essa bagaça logo. Vamos ver até onde que nós conseguimos chegar. Já começa sim, filhão. Aqui tem um escudo. Acho que é um escudo isso, eu não faço ideia. Aquilo ali é que a gente pegou uma granada, né, bomba. Eu não sei como é que eles chamam isso nesse jogo, porque eu não vi escrito em lugar nenhum. Beleza, já foi um carinha de show. Agora espera, atira aquele cara. Aqui saiu outro do chão. Ah, aqui temos aqui, Heavy. Não vou pegar essa Heavy. Aquele cachorro troll, não vou pegar o laser. Droga. Ai, meu Deus! Cara, é muita informação pra minha cabeça, velho. Não tem como. Eita! Mano, achei que ia mandar uns gibraldinhos ali, ó. Não dá pra mandar gibraldinho não, cara. Eu sou muito... Patinho de borracha. Beleza, aqui eu lembro uma setinha chance. A chegar aqui, como? Já deitou aquele cara. E aí fica essa cacetada de gente indo e voltando, né? Eles param de vir? Não, né? Deve vir esse cara aí. Ó, sabia. Opa! Já deitamos essa torre aí, ó. Tá atirando pra onde, filhote? Numa guerra você tem que mirar no inimigo. E opa, olha o carrinho. Olha o carrinho! Ó. Cara, se fosse sempre assim fácil, sabe? Só os carrinhos show. Vamos ver o que temos aqui. Vamos estourar essa parada. Eita! Não! Já perdi outra vida! Ah! Beleza! Fácil de matar aquele troço. Maravilha! Vamos pegar mais duas granadas. Se a gente não morrer, tá bom. Tem um escudo que show. Vamos! Nossa! Mano, eu já ia morrer ali. Ah não, o escudo eu acho que ia me proteger. O escudo ia me proteger. Beleza, Ariel. Você tá falando tudo direitinho. O que é isso? Laser não quero. Oh, bosta! Quem seria... Ah, melhor que a arminha normal. Ah! Eu já vi esse boss. Só ficar pertinho dele assim, show. Não dá nada não. Pô, esse laser aqui, ele é bom, hein? Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Oh, merda! Fugiu, bicho! Tá, o que é isso? Ok. O que temos aqui? Ué, boss? Eitos, avião! O que é que tá acontecendo, Jesus? Eita! Beleza, vamos seguindo. Dá pra matar essas merda? Vamos tentar sair de zoos? Parece que deu, hein? Esse aqui eu acho que vou tentar matar também. Opa, a mina tá uma maravilha, né? O timing tá perfeito. Ah, tá, beleza. Essa arma aqui, ela dá três tiros. Três, eu acho, sei lá. É, ela dá três tiros aqui, então dá pra segurar ela aqui assim, show. Quer ver se ela não trouxe nada certa, né? Né? E ela tá com cagaço de passar. Ó, deu pra matar. Beleza. Tá, eu posso ficar segurando isso, se é uma semi-automáticos? Beleza, né? Ô, boss, não dá pra ficar ali, não. Se não, vai ficar ali, deixa eu só atirando as paradas. Não vou pular nesse troço aqui, porque eu sei que ele vai me matar, sabe? Porque eu sou péssimo em timing. E foi. Beleza. Vamos seguindo. Temos aqui... Ah, tinha tracinho ali. Opa, peraí. Tem um lagartão aqui de fogo. Ah! Ai, nossa, que cagada, mano. Eita. Ué. Sumiu o esfogaréu. Maravilha. Tá, temos uma bomba a mais. Ih, aqui vai vir um bichão, não vai? Ah, agora que é o boss, né? Puts, grilo. Vamos lá. Não dá pra acertar ele ainda. Credo, velho. Que bicho nojento. Deve acertar a cabeça dele. Eita, nós. Deu merda. Ah, gente. Tinha isso, né? Nossa, mano. Nem vi que o tiro tava vindo ali embaixo. Eita, matei. Eita. Matei o primeiro boss. I don't believe it. I don't acredito. Eu matei o boss, cara. Beleza, fase 2. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eita. Que merda é essa que eu não conheço? Ah, escolha seu ponto de início. Sei lá, cara. Não manjo nada disso. Vamos botar aqui. Vai que alguma coisa é boa. Eita, nós. Shmoj 7. Eita, peraí. Cara, o que eu faço? Nossa, por que meu boneco não vira pro outro lado, cara? Sério que meu boneco não vira pro outro lado? Eita. Eu realmente não sei o que fazer nessa fase. É, morreu. Maravilha. Eita, não morri ainda não. Ah, agora eu morri. Maravilha. Olha isso, cara. Mano, é sério. Eu não faço ideia do que era pra eu fazer ali. Realmente não faço ideia. Bom, então. Essa foi a minha participação aqui nessa corrente. E eu tenho que indicar três canais. Só que eu não falei com ninguém sobre isso. A não ser quem indicar. Olha só que maravilha. Que coisa bonita. Que coisa boa. Então vamos fazer da seguinte forma. Pra rolar mais essa interatividade com vocês. Eu sei que muita gente que me acompanha aí tem canal. E caso vocês queiram participar dessa corrente. Os três primeiros que me disserem aqui nos comentários. Eu quero participar. Eu vou botar aqui na descrição. E vocês sintam-se indicados aí. Porque eu não sei quem quer participar, né? Então eu não vou sair indicando ninguém, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Beijo, povo.